E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus, antes de tudo, esse seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quem é fechamento, já vê o quê? Tá voadora no like, meu amor, vem aqui, vem, porque hoje, meu amor, a técnica de levantar a cara toda, que tá roubando a internet. Tá todo mundo falando dessa técnica que levanta o rosto, assim, dá um lift facial com maquiagem. Então, o que eu vou fazer? De um lado, eu vou fazer a maquiagem normal, que a gente faz, a iluminação, o contorno normal. E do outro lado, vamos fazer a técnica do lift, pra saber se levanta mesmo ou se não levanta, né, gente? Porque... Aqui, gente, pega, mata, cobra e mostra o palco. É isso mesmo que fala? Ei! Eu vi esse vídeo aqui, que está aparecendo para vocês, esse vídeo mesmo. E a menina fez tão rápido, menina, que foi no pulo. Então, ó, de um lado, esse lado, eu vou fazer o normal, que é o que a gente faz. E do outro lado, vai ser o certo, que agora que o outro fala que é certo, que o errado, que é o antigo. Só que só é errado se você quiser. Nas áreas de iluminação, normalmente, eu faço assim, ó. Eu marco, eu não faço nenhum triângulo, eu só faço essa marcação. E na parte nova, né, que tem que fazer, você tem que encostar o corretivo aqui, fazer tipo um triangulozinho, tá vendo? Sem descer muito e puxar aqui, ó. Pra dar aquela levantada. Por quê? O corretivo nessa parte, assim, ou então fazendo aquele triângulo invertido, faz o rosto ficar mais alongado pra baixo. O rosto chama mais atenção pro centro do rosto. E esse aqui, você tem que encaixar direitinho. Desse lado, eu vou espalhar com a esponjinha, tá? Que é o que sempre faço. Puxando pra baixo, que é o normal que a gente sempre faz. E eu não puxo muito pra fora. Se eu, se vir um pouquinho pra fora, eu tiro o excesso. Aí eu venho fazendo essa marcação, que eu gosto da iluminação. Que é o normal já, todo mundo fazia. Pronto, iluminação. Esse lado iluminado, tá vendo que ele, ele tipo, ressaltou essa parte aqui do rosto? Então tá. E do outro lado, eu vi a menina fazendo no YouTube, no hoje do vídeo, Um pincel, então eu vou espalhar com um pincel. Olhando pra cima, só concentra o corretivo aonde passou. Não desce ele e passa ele pra fora, tá vendo? Venho aqui e vou puxar pra fora. Aí eu vou subir até lá pra cima esse corretivo que tá aqui na pontinha. Porque é ele que deixa o negócio negoçado. Ó, já deu uma diferença, tá vendo? Olha, aí eu puxo ele. Não trouxe o corretivo pra baixo, porque trazendo o corretivo pra baixo, o rosto vai ficar maior. Então, alongou aqui já, ó. Tá vendo a diferença? Ó, sem um corretivo, com um lift, com o jeito antigo. Já dá pra ver uma diferença, né, gente? Agora, o que que ela faz depois? Ela vem com um contorno. Eu nunca usei tanto esse contorno aqui da Riri, como eu estou usando agora, pra fazer essas técnicas novas, né, gente? Porque eu não tenho, não tem marca baratinha que tem contorno no bastão. No jeito antigo, você vem aqui, ó, nesse negocinho aqui no zigomático, não sei se você fala isso, e puxa pra frente. Ó, esse é o contorno. E, mano, no jeito novo, você puxa o contorno. É bem lá pra cima, quase deitado, tá vendo, ó? É assim o contorno. Vão de frente, você está vendo assim, querida. E agora eu vou espalhar. Vou espalhar com o pincel. Qualquer pincel de, assim, precisão que você tiver, vai dar certo, tá? Aí eu venho fazendo desse lado aqui, normal, igual eu faço, dando batidinha pra cima. Bem básico, do jeito que eu sempre faço. Pronto, ó, contorno marcado. Ficou até marcado demais, para a minha opinião. Ó, de frente. E agora eu vou espalhar esse aqui. Esse também, ela espalha, só que tipo, batendo pra cima. O contorno fica mais aqui, ó, nessa parte. Hum, vai ficar fazendo tudo da hora. Ai, ai. Mas, ó, espalhei o contorno. Estão vendo diferença? Vou chegar pertinho. Estão vendo diferenças, hein? Sim. Você está vendo diferença ou não? Porque, ó, tudo levantado e aqui está o normal, né? Está o reto. Está assim, né? Então, agora vamos para o blush. Mas, ah, tá. Antes do blush, ela passou um pó. Para marcar o corretinho. Então, eu vou usar o pó que eu tenho aqui. Vou usar o da Boca Rosa. E desse lado, normalmente as pessoas, quando faziam desse lado aqui, eu não faço. Pra marcar com o contorno. Mas vamos nessa onda, né, gente? Se está com o contorno fazendo, ela faz também. E é isso. Fica bem marcadão. Eu pelava e tirava o excesso. Menina. Vou ficar marcado mesmo. E do outro lado, ela fez também pra deixar bem marcadão. Então, ela fez bem pra cima, ó. Pra até que eu vou ir pra cima. Bem pra cima. Pessoas de blusa branca fazendo um tutorial de maquiagem. Juliana. Tá vendo que fica bem marcadão. Aquele chupado, menina. Hum. Hum. Agora vamos para a parte mais diferente. Que é o blush. O blush, vou usar o blush líquido da Vizela. E o blush, normalmente, a gente faz como? A galera faz na bochechinha aqui, ó. E eu, normalmente, faço. Ainda puxo um pouquinho pra cima. Só que nessa técnica do lifting, é tudo muito pra cima. Pra levantar o olhar mesmo. Então, o blush é onde eu passo o iluminador, né? Ó. O blush é aqui. Gente, que loucura. Olha isso. Aí, eu vou deixar, né? Secar um pouquinho. E eu vou vir com o pincel espalhando. Eu gosto de deixar secando um pouquinho. Pra ficar aquele... Aquela pigmentação boa. Não tô falando que não é pigmentado, mas... Olha, gente. É muito estranho. É muito estranho isso. Bom, eu vou espalhar. O que eu sempre faço aqui. Carinha de falcione. E o blush fica embaixo. Olha. Ai, eu tô amando esse blush. Meninas, meninas, meninos. Eu estou amando esse blush. Aqui. Meu Deus do céu. Agora aqui... Gente, é muito estranho você aplicar as coisas quase perto do cabelo. E não sai do lugar. Tem que ficar, tipo, aqui, aqui e aqui. Gente. Um soco na cara. Gente, é muito estranho. É muito estranho. Vocês estão vendo a diferença? Tá. Agora vamos para o pó. Desse lado aqui a gente sela o pó bem... Com bastante pó mesmo. Vou tirar aqui a marcação. E dar aquela chuchada de pó. Aquela conchada de pó. Ó. E tirou e vai dando batidinha até sumir. Ou então faz aquela técnica bem... Tá um pouquinho mais no zoom aqui. Mais de perto. Pra vocês verem a diferença. Olha a minha cara. Pronto. Apliquei o pó. E do outro lado eles aplicam o pó com o pincel. É bem pouquinho. Quase nada de pó. Só onde aplicou o corretivo. Então vamos fazer isso, né meninas? Ó. E puxa tudo pra cima. Todo produto que passar puxa pra cima. Pra dar aquela levantada na... Não te filma. Ai, ai. Vou até selar aqui. Mas olha, ó. Um lado com o lift. E o outro lado normal. Vocês estão vendo a diferença? Eu tô vendo assim. Tô vendo a diferença aonde os produtos estão aplicados. Assim, de cara você vê assim. Nossa, o maior blush aqui. O contorno que era pra tá aqui. Tá aqui. É muito diferente. Mas eu não tô achando feio. Não estou achando feio. E agora pra finalizar. O que que fazem? Um delineado bem... De um lado aquele fox eye. Que levanta o olhar. Com puxadinho aqui no cantinho interno. E do outro delineado normal. Vou fazer o delineado normal. E o fox eye. E já volto com o resultado. E vocês vão ver a diferença. Pra ver se é diferente de um lado ou do outro. O que que vocês acharam? Eu acho que só deu mais destaque assim. Pro lift. Com o delineado. Mas o negócio levantou assim. Não levantou aquele negócio. Nossa, meu Deus. Estou com a cara uma baixa, outra alta. Não. Só assim. Não é tão perceptivo. Quanto um lift de verdade. Isso daí, gente. Mas eu acho que essa técnica é legal. Pra quem tem o rosto arredondado. E quer levantar ele um pouco. Ou então afinar. Sei lá. Quem tem o rosto um pouco caído. Pra levantar. Se quiser, né? Claro que a gente faz a nossa cara. O que a gente quiser, né? Meu amor. Mas comenta aí se você gostou. Olha. Esse lado. Com o lift. O que que você achou? E esse lado. O normal. Fiz o delineado gatinho. Bem normal. Tá? Comenta aí se você gostou desse vídeo. Marca uma amiga. Manda pra uma amiga, né? Na verdade. Que eu não tenho como marcar. Porque aqui é YouTube. Tá bom? E comenta aí se você tem outras técnicas de maquiagem. Que tá rolando aí nessa internet. Tem uma que eu quero testar também, gente. Que é misturar a base com uns outros negócios aí. E a base fica como? Bumbu de neném. Mas traremos aqui pro canal. Então eu quero saber a dica de vocês. De outras coisas que tem de maquiagem. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu tô aqui, ó. Me achando. Eu gostei, gente. Eu gostei dessa técnica. Dessa técnica. Olha. Eu cheguei bem pertinho. Gostei do blush aqui. Eu acho que eu vou aderir. Vou aderir. Vou aderir, meninas. O blush lá em cima. Eu vou aderir, meninas. Eu vou aderir, meninas. Eu vou aderir. 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 Eu vou aderir.